Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é o dia do canal Encarnador Chapado, e eu estou aqui para vocês para mais um episódio do nosso querido aí, Lixo ou Luxo, a quarta temporada, Imagine na Copa! É isso aí, a gente está aí com 17 mil coins, ainda 28 vitórias, 4 empatos e 8 derrotas, mas olha aí, puta merda, não conseguimos vender ainda nem o bail, vamos baixar mais o preço, hein, bail. Ai, 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 que bom que eu comprei o bail, bem baratinho, né, vocês estão vendo ali, R$ 79.500, vamos lá, o Jadson também não vendeu, vamos baixar o preço, R$ 1.300 está bom para o Jadson, e o Anderson também não vendeu, vamos baixar mais o preço do Anderson, meu Deus do céu, hein, Anderson, que preju! Vamos lá então, olha aí, a gente vai começar de novo a primeira divisão, vamos ver se dessa vez a gente consegue a vitória aí nessa primeira divisão, e vamos testar aí o nosso time novo, né, entre aspas aqui. A gente fez duas mudanças, botamos o Hulk aqui de SA e botamos o Lucas aqui de MA, né, botamos o Ronaldinho para o banco e subimos o Luca para a MA, vamos ver se vai funcionar, vamos aí, nossa primeira partida com esse time nessa escalação. Vamos lá então, jogar contra o Onze Bêbados FC, o cara tem o Mayuca, Balotelli, Nas, Hit, OT, Bale, Valencia, Yachure, Cochini, Company, e os outros dois, o goleiro e o outro zagueiro ali, eu não vi, vamos ver, check e o Cabu, hein, o time dele forte na 3-5-2, vamos ver se a gente consegue a vitória aí, esse Mayuca é fogo, hein, mas vamos ver aí se o Hulk faz alguma coisa na sua partida de estreia. Ah, lá vai o lançamento, mas bom, bom corte. Vamos lá, Hulk. Volta, 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 volta. Não, zagueiro, não era para você ter subido, não. Ah, puta que pariu, velho. Ai, por que o zagueiro sobe, cara? Eu não estou controlando esse zagueiro, não estou apertando o botão para ele subir, velho, de novo, ele abre um buraco. Ah, e olha ali. Puta, mas passou no mínimo ali, hein. Ai, 45, hein. Ei, Jesus, vamos lá. Marcelo. Show. Gol! Olha o bug dos 45 aí, é fácil sair gols dos 45, né. Olha lá, olha a suruba que aconteceu, velho. Olha lá. Meu Deus, Marcelo. Isso aí. Marcelo vai, isso aí. O Marcelo vai defender de cabeça. Parabéns, parabéns, parabéns. É genial, é genial a colocação de jogadores dentro da área, hein. Olha lá o Marcelo defendendo de cabeça, hein. Perfeito, perfeito. Esse FIFA é um jogo fenomenal. Passa lá, passa alguém. Vai lá, Hulk. Hulk. Jô. Jô. Rebote. Morre, Jô. Ah, não, pulou e deu soquinho no ar. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Pênalti. Eu não vi aonde, mas beleza. Vamos ver se foi mesmo ou não. Vou deixar passar aí, vamos ver o replay. Se terá replay, não teve replay. Então quer dizer que deve ter sido um pênalti muito escroto. Vamos lá, Hulk. Enche o pé nessa porra, hein. Isso! Morre aí, Hulk. Não, samba. Então samba mesmo. Vai lá. Ah, samba de janeiro. Vamos lá, Love. Boa, Love. Gol! Gol! Pera aí, vem cá, Love. Dá um abraço. Que jogada do Wagner Love, cara. Tá lá! Olha lá. Vem, vem. Opa, os dois se bateram cabeça também. Mas essa, ó. O FIFA deu uma ajudada ali porque os caras bateram cabeça, mas foi o cara que controlou pra todo mundo em cima, né. Ele tirou o goleiro e ainda jogou o zagueiro pra cima. Aí não dá, né. Mas beleza. 4x2 aí. Porra, legal. O cara joga bem aí. Só que é aquele negócio, né, cara. O time do cara é bem bom. Consegui aí fazer os golzinhos. Seja o Jô e o Hulk. Achei que ajudou, hein. Achei que é melhor que o Lucas ali porque ele tem mais força e ele é tão veloz quanto o Lucas aí. Então ele aguenta mais porrada aí. Então fica tranquilo. Ótimo reforço aí pro nosso time. E tá aí, hein. Começamos bem aqui a primeira divisão. Vamos tentar ganhar dessa vez o título, hein, rapaziada. Beleza. Vamos ver aí como é que tá o nosso time ainda. Todo mundo descansado. Tá de boa. Vamos jogar mais uma então. E daí depois a gente aplica mais um bagulhete de fitness. Mas tá de boa. Todo mundo de boa. Vamos lá. Mais uma partida aí com o nosso time. Vamos aí jogar contra o River Plate. Meu Deus do céu. Olha o time do cara, velho. Nossa senhora. Que isso. Que time maço. Meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue ganhar desse time aí, né. Mas também se não ganharmos não vai ser nada de espetacular. Beleza. Vamos lá. Ele erra muita bola. Vamos lá. Love. Hook. Hook. Isso. 1 a 0. Meu, que feliz. Eu tô feliz, cara. Só de marcar esse gol eu tô feliz. Quanto de massa aí. E o cara parece que não joga mal não. Joga bem. Pelo menos nesses 12 minutos aqui. Iniciais. O bicho tá jogando bem. Tá me dando uma pressãozinha. Mas vamos lá, hein. Olha lá, hein. Boa, Lucas. Ô, golaço. Ô, golaço. Lucas. Que golaço, velho. Uh. Que golaço, hein. Sensacional. Olha lá. Opa. 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 Nossa. Eu ainda quase não consegui chutar, porque o zagueiro dele foi bem. Mas olha lá. Putz. Eu dei sorte dele encostar na bola. A bola sai meio esquisita ainda. E entra no gol. Mas, pô. Fiz uma jogada assim. Não deu chuta, não. Que bolão. Que bolão. Goleiro. Ui. Lucas salvou ainda, hein. Olha lá. Love. Tá lá. Mais um. Mais um, rapaziada. Mais um. Morreu. Tira daí, Felipe Santana. Vai. Chega. Jogo bom, hein. Conseguimos três gols aí. Ufa, ufa, ufa. Achei que eu ia ser massacrado pelo time maço do cara aí. Mas, ele não jogou tão bem assim. Ele começou jogando bem. Mas, depois, ele deu umas rateadas ali na zaga. E foi os momentos que conseguiu fazer os gols ali. E no ataque também, ele não tava lá. Grande coisa. Ele tava meio previsível assim. Mas, joga bem até. É complicado. E o time maço dele dava medo, né. Toda hora. Mas, podem ver aí. Nosso time. Todas as posições jogaram bem, né, rapaziada. Podem ver aí. E o Hulk foi o melhor em campo, hein. O Hulk tá decidindo. Tá jogando muito, hein. Fenomenal. Mais três pontos. Começamos bem essa primeira divisão, hein. Mas, beleza, rapaziada. Conseguimos. E até que, enfim, um vídeo com duas vitórias, né. Meu Deus do céu. Tá demorando, né. Fazia tempo que não saía um vídeo assim com duas vitórias. Mas, estamos aí. Muito bom. Aí, conseguimos começar bem já essa primeira divisão. E, tô cheirando o título, hein. Tô sentindo o cheiro de título aqui nessa divisão. Fenomenal. Aí, vamos tentar, sim, ganhar o título. Esse time aqui parece que encaixei o time, né. Contra, conseguindo jogar bem aí. O Hulk tá ajudando bastante. Vamos lá. Vamos ver se continua assim no próximo vídeo aí. Mas, por esse aqui vai ficando assim, tá, rapaziada. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, não esqueçam de sempre deixar aquele joinha, aquele favorito marotos aqui pra me ajudar na divulgação do vídeo. Um abraço pra todo mundo. E até mais.